Bom dia, pessoal! Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Vocês vão acompanhar comigo como que vai ser essa véspera de ano novo. Tô aqui com o Theo, ó, que já tá... tava rosnando. Vou tá organizando umas coisas aqui em casa, me arrumando também. Então, vocês vão passar esse dia bem partinho de mim. Eu vou tá conversando um pouquinho também de como foram esses últimos meses. Aliás, desde o início, né, do ano, o que que andou acontecendo aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, eu tô aqui no quarto, ó, onde meu marido trabalha. Tô organizando umas coisas. A gente brincou de bingo e nem deu tempo ainda de eu desfazer nada do Natal. Foi uma correria esses dias. Nós vamos conversar um pouquinho. Por que que eu tava tão corrida? Ai, gente! Olha, bom dia, pai! Coisa marinha da mamãe! Coisa marinha da mamãe! Olha aqui, gente! Coisa fofa! Bom, pessoal, a primeira novidade que eu tenho pra contar, que acho que quem me acompanha aqui no canal e não lá no Instagram não sabe, estou aqui na mesa, né, ela tá desse jeito porque o Lucas não está trabalhando mais aqui, porque ele operou faz mais ou menos um mês. Ele operou do joelho, pra quem não sabe, o Lucas é meu filho, é... Tive que pegar o Teodoro, porque ele estava subindo ali, destruindo tudo. Então, gente, esse quarto, ele tá, assim, um pouco bagunçado, porque o Lucas não está trabalhando. Ele operou, fez uma cirurgia no joelho, é... faz um mês. Foi bem complicado, assim, a questão de ficar indo pro hospital. Foi muito corrido. Foram dias, assim, de muito desafio pra gente. Mas, graças a Deus, a cirurgia ocorreu tudo bem. Ele já tá se recuperando bem melhor, já tá usando o andador, né, devagar. Não tá andando muito com o andador, pouco. Então, gente, é isso. Esses dias foram corridos. Eu acabei não conseguindo postar vídeo no canal também, por conta da cirurgia, que eu ficava indo pro hospital duas vezes no dia, de manhã e à tarde, por conta da idade dele. Não tem direito, né, assim. Amei de fazer as minhas unhas dos pés. Tá feitinha, porque eu vou usar sandália. A minha unha da mão, eu não precisei fazer, gente. Graças a Deus, tô fazendo a minha unha, né, em gel, com a Gabi. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Deixa eu ir mais na luz pra vocês verem. Gente, essa unha, ela dura mais de 15, 20 dias. Então, compensa demais. Mas, ó, eu tive que aprender a lidar com isso daqui, ó. Questão do pelo. Quem tem cachorro, gente, de pelo curto, todo dia tem que tá aspirando o sofá. Então, assim, criou uma rotina aqui em casa que eu tenho que realmente aspirar, porque senão eu vou ficar... É... Não consigo nem sentar no sofá. E manta também já não tô colocando mais, porque junta muito pelo. As almofadinhas estão ali, ó. Eu vou limpar também. E é isso, gente. Olha aqui, gente, quem tá dormindo. Eu fico deitada, ó. No pano da minha mãe. Aqui minha comida, ó. Eu fico deitada. Eu tô com sono, olha. Eu tô com sono, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou tomar banho, porque como vocês viram, eu dei uma faxina, uma geral aqui em casa, né? Coisas do dia a dia mesmo, de dona de casa. E agora eu vou tá usando esse quartzo, cristais de quartzo. Ele é pra ser colocado no sabonete, é pra tá usando só ele também. E ele é como se fosse um esfoliante. Vou tá usando ele agora pra ver se a minha pele fica menos oleosa, né? Olha aqui, tá crescendo, tá vendo? Meu cabelo, acho que ele caiu um pouco também. Mas mais pra frente eu vou tá conversando com vocês sobre o que aconteceu, né, comigo nesse ano. Eu falei, acho que pouco aqui no canal sobre isso. Mas eu creio que mais pra frente eu vou compartilhar com vocês. E é isso. Bora lá usar esse quarto agora. E eu já volto. Voltei. Ó, gente, eu lavei com aquele esfoliante, como se fosse um esfoliante, né? Eu percebi que minha pele, ela ficou mais lisinha, ó. Tá vendo? Um aspecto mais lisinho. Só que ficou um pouco vermelho. Aqui, principalmente na região do nariz, que eu passei bastante. E acho que quando eu passar maquiagem, vai dar pra ver melhor o efeito do... Aquele quartzo lá. Que, por sinal, eu uso pouco, mas que é muito bom mesmo pra pele. Bom, gente, perdi o horário de pegar a comida, que eu tava fazendo as coisas em casa. Peguei salgadinho. Tá bom, né? Tá ótimo. Comer salgadinho de dia e à noite comer comida. Lá na igreja. Terminei de secar o meu cabelo, as minhas madeixas. Ó, ficou bem... Bem hidratado. Deu certo a misturinha que eu fiz. Se eu não me engano, eu usei... E a Masterol. Um produto da Lola Cosmetic. Acho que dois. Acho que foram esses dois. E uma máscara que tinha lá um sachê de... Pra experimentar, da máscara Forever. Depois eu vou colocar aqui. Mas deu super bom, ó. Ficou bem brilhoso. O meu vestido, eu vou estar mostrando pra vocês o jeito que ele é. Eu comprei na Shein. Na Shein. E ele é verde. Tá até aqui, ó. Tá vendo? O ladinho tem que passar. E eu vou estar usando ele nesse ano. Ai, pessoal, vocês me perdoem pelo barulho. Aqui do lado, que tá tendo festa. Uma casa que agora está tendo festa. E o barulho é muito alto, às vezes. E também por conta do ruído. Que meu marido tá em casa. Meu Lucas tá em casa. Enfim, mas... Me perdoem pelo barulho. Ai, amor de mãe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Minha linda, mamãe. Minha amorosa. Bom, pessoal, a minha maquiagem, eu gostei bastante. Achei que ela ficou bem natural, ó. Tá vendo? Gostei muito do meu cabelo também. Ficou leve ondulado, ó. Talvez eu nem faça penteado, deixe assim mesmo. E meu vestido, ele é bem rodado. É da Shein. Eu vou colocar aqui pra vocês o link. Pra quem quiser comprar, poder tá comprando tudo. Música Buscando a Tua graça, buscando o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor enviem os Teus anjos pra estarem neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar o Teu coração. Que os nossos hinos que vão ser enviados nesta noite possam chegar com o ser suave na Tua presença, Pai. Nós não queremos, Pai, apenas mais um ano, mas nós queremos um ano abençoado na Tua presença. Nós não queremos apenas mais um culto, mas nós queremos um culto cheio da presença do Teu Espírito Santo. Que o nosso louvor, que a nossa oração, que a nossa oração possa chegar com o ser suave diante de nosso Senhor. Eu moro em nome de Jesus. Eu sei que tudo é pra glória de Deus. Amém? Mas levaria toda a eternidade. E ainda haveria o que contar. Tá falando sobre os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Isto é tremendo, extraordinário. É profundo demais. Só que você pensar. Deus pensa em mim. Isto é grandioso demais. Deus pensa em você. Deus traz você no seu pensamento. Isaías diz que ele tem o seu nome gravado na palma da sua mão. Você faz você no seu fim. Jesus diz que ele tem o seu calor de sua mãe. Deus abre a mensagem. O seu volume é simples. O seu fogo é feito no seu caminho. Deus tem queinder-se perdida. Deus tem que ir no seu lugar da suaímica. Apenas a felicidade no seu lugar. Deus tem que crescer antes de ter até que subjects formo. Deus tem o seu problema. Um ano maravilhoso pra todos nós. Um ano da bondade do Senhor. Foi essa palavra que foi liberada na igreja ontem. E como vocês puderam ver, tava muito gostoso. Tinha até aqui bastante gente. A comida tava deliciosa. E é isso. Só gratidão pra esse ano ter se iniciado. 2023 foi um ano desafiador. Mas em tudo o Senhor tem o propósito. Então, até nos momentos difíceis, difíceis, a gente tem que tentar entender que daquilo vai sair algo bom. Ainda que não seja fácil. Que não tenha sido fácil. E nos momentos assim bons, a gente celebra. E nos momentos difíceis, a gente tem que tentar tirar algum aprendizado na nossa vida. É assim que tem que ser. Bom, agora nós vamos estar indo almoçar lá na casa. Parente meu próximo. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Oi, não acabei de acordar. Acabei de acordar. A minha mãe, ó. A minha irmã linda, ó. Oi. Ele já foi de ano novo. Ele já foi de ano novo. Eu quero me despedir de vocês. Olha aqui. Vem pra cá. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vlog. Eu mostrei, né, algumas partes daquilo que eu fiz nesses dois dias. Tô cheia de pêlo por conta do Teodoro. Eu quero desejar um 2024 maravilhoso pra vocês. Espero que você consiga realizar todos os seus sonhos objetivos. Então, que os nossos olhos possam sempre estar realmente em Cristo, apontando pra ele. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.